Quando a gente fala de tratamento da diabetes nos olhos, principalmente a gente se refere à retina, retinopatia diabética. No passado não existia nada e o oftalmologista apenas observava com tristeza o piorar da doença, a cegueira no olho e às vezes a cegueira nos dois olhos. Hoje, felizmente, a medicina avançou muito. Além dos diferentes tipos de laser, existem medicamentos que são colocados dentro do olho através de injeções que no início assustam muito, mas são geralmente fáceis de fazer, não causam dor e dão um grande alívio. E além das injeções, mesmo implantes colocados dentro do olho que vão liberando esse produto lentamente. Assim, o laser é complementado por essas outras substâncias. E o oftalmologista pode, junto com o paciente educado que faz aquilo que é necessário, ajudar o paciente a manter uma visão confortável e boa o resto da vida, apesar da existência dessa doença.